Nós pensamos que viemos aqui para ver Nossa Senhora Mas ela que nos convidou para sua casa E, como sempre, Maria nos chama para ficar perto dela Com os apóstolos no cenáculo Para ouvir a palavra de Deus Para poder também depois transmiti-la aos outros Nossa Senhora sempre nos indica Jesus Como fez em Caná para aqueles serventes Pedindo a eles que fossem E fizessem o que Jesus pediria a eles Nossa Senhora nos apoia aqui nesta sua Santa Casa Nesta Casa Mãe do Brasil E vamos pedir para as intenções especiais deste ano Todos nós aqui presentes Tanto da diocese, sacerdórios, senhoristas, religiosos Diáconos, todo o povo de Deus e todas as dioceses Vamos pensar um pouco na proposta do Papa Bento XVI para este ano Nós viemos aqui pedir a Nossa Senhora A bênção para realizar o que o Papa perde de cada um de nós Primeiro ponto A porta FIBI Isto é, o ano da fé Iremos daqui a um mês, mais ou menos Daqui a dois meses Iniciar o ano da fé Por que o Papa nos pede para viver o ano inteiro Este ano da fé? O que é a fé? Um dom de Deus Um dom à luz de Deus Para nos esclarecer sobre as verdades de nossa fé Para nos orientar na nossa vida E para principalmente fazer com que esta fé seja ativa Não é só para nós O ano da fé vai nos lembrar o Conselho Vaticano II Estamos comemorando também seus 50 anos Aquele encontro mundial maravilhoso Dos bispos de todo o mundo Que estudaram a nossa fé As verdades de nossa fé E apresentaram a nós Toda uma condução da nossa vida e da vida da Igreja Para os tempos de hoje Ainda está vivo no meio de nós Todos os pontos importantes deste Conselho Vaticano II A Igreja que não para no tempo nem no espaço A Igreja que não olha só para si mesmo Dentro da Igreja A Igreja que olha para fora Para ver o povo que nos chama O povo que precisa de Deus E através do conhecimento da verdade Da pessoa do Cristo Poder encontrar a realização da sua vida E a felicidade que Deus deseja para cada um de nós Junto com o Conselho Vaticano II Nós também estamos comemorando 20 anos do Catecismo da Igreja Católica Nós temos na nossa Igreja O fundamento da nossa fé que é a Bíblia Sagrada A Palavra do Deus A Palavra do Senhor Esta Palavra nos foi transmitida pela Igreja Através da tradição de todos os séculos E ela está resumindo aí neste Catecismo Que é um livro fácil para carregarmos conosco Para consultar em casa Para ajudar nos trabalhos e reuniões Das nossas pastoradas O Catecismo é o segundo livro da nossa fé Em meio à Bíblia Depois o Catecismo aqui Representa a tradição da Igreja A Igreja que não para de ensinar Quem ouve a vocês estará ouvindo a mim A Igreja não pode parar de ensinar Então nós estamos comemorando Neste ano, o Ano da Fé Junto com o Conselho E também com o Catecismo Que deve ser um livro de cada dia Não deve faltar nenhuma família isso E nenhuma pastoral, nenhuma paróquia Este Catecismo também nos orienta Com uma iniciação também da vida cristã E o seu prosseguimento Estava pensando E também toda essa Preocupação da Igreja E que nos traz aqui também A visitar a Nossa Senhora É para valorizar As pastorais das nossas paróquias As famílias Estivemos em Milão O Encontro Mundial das Famílias Que tocou o coração do Papa E a sua mensagem para cada um de nós Valorizar esta família Que é o centro da vida E o centro da vida cristã A primeira igreja A Igreja Doméstica Onde cada criança Ao ouvir seus pais Ao pronunciar a palavra Pai e mãe Vai também ouvir e entender A palavra de Jesus e de Maria A família está em primeiro lugar Na nossa vida E nas paróquias Todas as pastorais Devem estar mais unidas É preciso que haja uma união maior Todos nós recebemos muitas graças Novas comunidades Estão se formando por toda parte Essas novas comunidades São momentos, ocasiões De lugares e pessoas Que se reúnem para se fortalecer Não para voltar para si mesmo Todas as comunidades Todas as pastorais Todos os carismos Que são recebidos Não são para benefício próprio Nem pessoal Nem familiar Nem do grupo Todos têm de se voltar para fora Têm de fazer parte De toda a ação pastoral da igreja O carisma não foi feito Para ser guardado É para nos lançar no trabalho Para poder participar Da comunhão de toda a diocese Da paróquia Do decanato Da região E de toda a diocese Quem se isola No seu fervor Que é legítimo Da sua comunidade Do seu carisma Ele não está fazendo a comunhão Quem não faz a comunhão Na igreja Não realiza nada É estéreo o seu trabalho Então Nossa Senhora Nos está convidando Elas se reuniam Com os apóstolos E pentecostes E dali Não ficaram só No assombro Do terremoto Do vento Impetuoso Das línguas de fogo Depois que eles se encheram Do Espírito Santo Não podiam mais Se conter Dentro daquela casa Saíram Em busca dos outros E é exatamente Esse convite Que o Papa Nos faz Com a nova evangelização O sino Do que vai acontecer Também este ano Para nos convidar A nos enriquecer Com o ensinamento Do concílio Do catecismo De todo o trabalho Que as pastorais E os movimentos Fazem na paróquia Para podermos Ir ao encontro Dos outros Então podemos Fazer com que A nossa felicidade A nossa alegria Fique só para nós É preciso levar Para os outros isto E este ano também Nós estamos nos preparando Para a jornada mundial Da juventude A juventude É um tempo maravilhoso É um tempo De generosidade De ímpeto De vontade De fazer alguma coisa Mas infelizmente Os convites Que são feitos Na sociedade De hoje Não são para o benefício Da própria juventude Não são nem para o seu presente Nem para o seu futuro É preciso que nós Nos empenhemos Neste trabalho De preparação Para a jornada mundial É um lugar É um lugar privilegiado Essa idade Da juventude É preciso que nós Prestemos atenção Valorizemos Não desanimemos Com um trabalho Que é um trabalho Ardo Que é um trabalho Que é solapado Para que ela nos ajude A fazer o que ela fez O Espírito Santo E concebeu Jesus No dia da anunciação Não ficou na alegria Do anúncio do anjo Não ficou na alegria Desse grande presente Da presença do Espírito Santo E da sua maternidade divina De Jesus Ela saiu ao encontro de Isabel É assim É assim todo apóstolo A minha alegria Num dia bonito De igreja De uma missa De uma celebração Um momento maravilhoso Um retiro De um encontro Não posso guardar aquilo Para mim Aquilo é para me fortalecer Para ir ao encontro Dos outros Estou insistindo nesse ponto Que na igreja Na missão da igreja Nada pode ser guardado Quem quiser perder a sua vida Quem quiser salvar a sua vida Quem lhe perdê-la É o empenho da nossa vida É esse que nós viemos Que vir hoje A Nossa Senhora Saímos daqui Com a sua bênção Com a sua alegria De nos receber Para levar para nossas paróquias Para nossas famílias Mas com um compromisso Aceitamos o que ela pede Façam tudo O que o meu filho pedir O que o meu filho quiser Nós nos comprometemos Mãe aparecida Queremos até De propósito Com um gesto maravilhoso Todos aqueles Que se comprometem Com Maria E saírem daqui Para ir ao encontro Dos outros Para anunciar Jesus Levantem o braço Sacundam aí Seus folhetos Para dizer a Nossa Senhora Conte conosco Maria Teu filho Vai ser A nossa bandeira Nos levar para todos A salvação Que ele trouxe Com tanto sacrifício Para nós A salvação A salvação A salvação